As motocicletas, em sua maioria, são equipadas com espelhos convexos, retrovisores convexos. Se você olhar um veículo através de um espelho desse tipo, a real posição desse veículo que você está olhando pelo espelho é qual? É idêntica àquela vista no espelho? O que é a questão que está querendo dizer? Quem estudou isso no curso aí na autoescola sabe. Ou então quem estudou com a gente no nosso curso online. Aqui embaixo tem, de baixo de mim, autoescolaonline.net, está vendo esse site aqui? Acesse esse site e vá lá em cursos online, que a gente ensina isso e várias outras coisas. Esse lance de espelho plano, convexo ou côncavo, a gente aprende na escola mesmo. Quem estudou aí, ensina o médio e já aprendeu isso. Mas vou explicar de novo para ficar bem claro isso aí. O espelho sendo plano, ele reflete fielmente a imagem que está sendo projetada nele. Ou seja, se eu ficar de frente para um espelho plano, eu vou me ver exatamente do tamanho e na distância que eu estou daquele espelho. Agora existe o espelho côncavo. É aquele assim, imagina que você está aqui, tá? Você está aqui, observando esse espelho assim, tá bom? Aqui uma setinha aqui, você está observando aqui. Então o côncavo é o espelho que faz isso. O que o espelho côncavo faz? Mas ele altera ali, ele vai deixar a imagem mais próxima do que realmente parece estar. E vai fechar o campo de visão. Ele fecha, ele diminui o campo de visão. Isso não é bom num espelho de retrovisor de veículo. Porque a finalidade ali é aumentar o campo de visão. Então eles usam um espelho convexo, que é o contrário. O que é o convexo? Ele faz isso aqui, ó. Então quem está olhando para um espelho de retrovisor, ele vê um espelho curvo assim, ó. Dessa forma, com a barriga voltada para o seu lado. Isso é chamado de convexo. Está aqui, ó. Espelho convexo. Então tem o plano, o côncavo e o convexo. O que o espelho convexo faz? Ele amplia o campo de visão. Ele vai abrir bastante o campo de visão, sim. Só que ele diminui o objeto que está sendo refletido ali. Quando você se olha no espelho, você fica menor do que realmente é. E parece estar mais distante. Então é exatamente isso que acontece quando você olha um retrovisor de um veículo. Seja de motocicleta, de automóvel, qualquer um. Então você olhou aqui, ó. O que que acontece? Olha, a posição real do objeto que está sendo refletido ali é o quê? É idêntica àquela vista no espelho. Não é idêntica. Idêntica é a reflexão fiel. Seria o espelho plano. Não é. Não há distinção entre o espelho convexo e os demais. Há distinção, sim. Acabei de explicar. Mais distante do que aquela que você pensa que ele está. Ele está mais distante? Não, 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 não. Ele está mais próximo. Porque ele diminui a imagem e mostra ela muito longe. Mas, na verdade, ela está mais próxima do que o espelho está mostrando. Tá bom? Entenderam isso? O que que o espelho convexo faz? Amplia o campo de visão. Diminui o objeto que está sendo refletido e mostra ele mais longe. Mas, na verdade, ele não está tão longe. Ele está mais próximo. Então, o que fala que ele está mais distante? Ele não está mais distante. Ele está mais próximo. O espelho está te enganando. Então, qual que é a resposta? Mais próxima do que aquela que você pensa que ele está. Letra D é a resposta. Espero que você tenha entendido aí a explicação sobre os espelhos. Muito importante. Tem caído bastante em prova.